e fala jovens vou falar um pouquinho aqui sobre opções então a o que são opções como funcionam as opções e quais são os tipos de opções então isso daria um curso à parte com certeza eu vou resumindo um vídeo aqui para vocês começarem a ter uma noção do que são opções mas a gente pode falar que uma opção é como um seguro para você que é investidor a então você comprou uma ação a 10 reais você comprou 10 lotes mil ações você pode vender as mil opções é claro que tem alguns casos que só pode para investidor qualificado veja isso antes de você começar a vender as opções das suas outras ações mas é basicamente você pega e você pode vender essas ações se você acha essas opções se você acha que a sua ação a vai cair ou vai ter alteração muito grande de preço e você pode tanto tem dois tipos de opções são caos e são puts então o cacau é o direito de venda e a put é o direito de então você não tem aquela ação no momento a mais você acha que no futuro ela vai vai valer muito mais você pode comprar uma put que é o direito de você comprar essa ação no vencimento o vencimento da ação tem a data do strike e o valor do strike strike é o valor que está definido na opção a eu gosto de eu invisto de opções eu invisto de opções mas é aquele um por cento é aquele risco que eu aceito tomar eu coloco 100 200 300 reais não mais que isso em opções tem opção aí de 10 centavos de 20 centavos de um real e assim vai então é a opção vai se deteriorando ao longo do tempo então o valor valor dela vai caindo conforme vai chegando a data do strike então é todos os meses tem vencimento de ações tanto de caos quanto de put você pode comprar a opções aí que vão vencer daqui seis meses daqui 12 meses lá eu acho que essa companhia vai subir eu acho que essa companhia vai cair é pura especulação no mercado de opções então a opção varia 100% para baixo no dia 200% para cima no outro dia e esse mercado é uma loucura e você tem que saber a surfar nessas opções aí mas basicamente você tem uma cal você tem o direito de vender essa ação e você tem uma put você tem o direito de comprar essa ação a muito cuidado porque se chegar no dia do vencimento e você tiver a vendido numa numa cal por exemplo você vendeu a cal achando que a ação ia cair mas a outra pessoa tem o direito de compra você vai ter que acabar entregando essas ações por pessoa ou você tem a sua ação e você vendeu a put para se proteger você vai ter que entregar suas ações para pessoa também então a isso pode te gerar um grande prejuízo preço ou um grande lucro mas basicamente cal direito de venda put direito de compra a eu só opero comprado eu não opero vendido nenhum tipo de mercado no mercado de ações e eu não opero alavancado eu opero com o dinheiro que eu tenho a eu me protejo quanto a isso a você tá limitando seus ganhos você tá limitando tudo mais mas ao mesmo tempo eu tô limitando as minhas perdas também a eu sei que eu não vou perder mais dinheiro do que eu tenho no bolso então é vamos falar um pouquinho mais sobre isso mas é opções basicamente causa e puts a elas têm o vencimento conforme o dia do mês uma letra a pro mês e duas dois numerozinhos aí a pro valor então vai ser a ptr a que é de janeiro vai vencer a 30 peta 34 tô chutando aqui que vai vencer a r$34 aí tem a ptr b50 que é uma de fevereiro para r$50 e assim são formados os tickets das opções beleza então opções cal put direito de compra e direito de venda é basicamente assim que funciona o mercado é se você tá começando agora saiba que existe e saiba como funciona mas não se arrisque nesse momento beleza então era esse nosso vídeo de agora vamos seguir